Olha só, eu tô aqui na Pneus Magliano, eu tô ao lado do Tony e o Tony tem novidade pra você mulher, que é um curso de mecânica básica para mulher que vai acontecer no dia 11. Eu tô reforçando aqui pra você não perder, correr aqui. Tony, é coisa boa, novidade que a Pneus Magliano traz pro cliente. Com certeza, curso de mecânica básica pra você mulher, dia 11 de novembro, a partir de 1h30 da tarde. Já tem várias pessoas inscritas já, mas ainda temos vaga, tá? Se você quiser participar com a gente, liga aqui pra loja 2521 5420. Faz a inscrição com a gente, é totalmente gratuito. Vai ser uma tarde prazerosa, a gente vai poder com certeza passar, tirar algumas dúvidas pra vocês. E a gente tá esperando o pessoal aí, com certeza. Olha, isso é muito legal, porque a gente já sabe, às vezes as mulheres têm a dificuldade de ir numa oficina, de ter um bom relacionamento nesse estabelecimento comercial, dominado por homens, né? Porque o setor automobilístico é dominado por homens, mas você mulher, aquela mecânica básica, aquela coisa que você precisa no dia a dia, naquele sufoco, até pra evitar, até pra economizar dinheiro. Vale a pena vir pra aprender aqui na Pneus Magliano, que fica aqui na entradinha de holaria. É fácil acesso. E além disso, tem as novidades, as promoções de sempre. Continuam as promoções, e nós estamos aí o mês, fechando o mês. Vai ter um reajuste de preços aí, eu já tô até avisando pro pessoal já. Só que aqui não, aqui ainda vai continuar o preço, pra ter atendimento pra você, pra ter qualidade. O preço aqui continua a mesma coisa, nós vamos trabalhar por isso. Vale a pena você correr pra cá, Pneus Magliano. Você tá vendo aí as imagens, o pessoal que trabalha aqui, a equipe, profissionais sérios, homens competentes, pra fazer um grande serviço pra você aqui. E o Tony tem aquele agradecimento que todo comerciante, quando tá satisfeito, gosta de fazer, Tony. É verdade, eu quero agradecer a você, que veio aqui durante o mês de outubro, esteve aqui na loja com a gente, comprou com a gente aqui, ou esteve aqui cotando algum preço, alguma coisa. Eu acho que o importante do ser humano é aprender a ter uma palavra que eu aprendi muito, chamada gratidão. Preciso ter essa gratidão a você, cliente. Eu agradeço de todo o meu coração, e todo final de mês nós vamos fazer isso. Vamos agradecer a tudo que tem acontecido de bom. Estamos aqui pra te atender cada vez melhor, tá bom? E os funcionários trabalhando. Tá aí, é um movimento acontecendo aqui no Pneu Magliano, que você vai trazer o seu carro. E tem mais, tá chegando o período de férias, você precisa dar aquele check-up, né? Tem que correr pra cá. Traz pra cá, período de férias, não fique com o seu carro parado aí. Estrada, essas coisas todas. Traz pra cá, a gente faz o check-up gratuito pra você, pra você ter segurança pra você e pra sua família e pro seu automóvel. Pneuzinho novo, tudo de bom, é aqui na Pneu Magliano em Derestone. Avenida Júlio Antônio Tuller, 34, aqui em Olaria, ao lado da Mundo Pet Rações. Estamos esperando você, sua família. Vem tomar um café com a gente. Facinho, facinho, corre pra cá, vem pra Pneu Magliano. Música 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 Música